Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bear com o Episódio 7 de sobrevivência. Eu tinha que estar com essa série tirado, mas contifouca com ela. Último Episódio e deixamos aquela construção ali, que vai ser meio que uma corrida, mas eu não vou continuar nesse vídeo, porque eu vou querer explorar, mas para isso eu vou querer me equipar, então eu vou fazer isso agora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pronto. Bora lá. Eu vou para aquela região lá. Aliás, para aquela não. Para lá. Tchau, tchau. Especate as coisas grandes que eu assisti por aqui. eu consigo também para fazer corre para vocês conseguirem se localizar olha ai até onde eu cheguei eu vou continuar um canco galera até onde for porque qual é o objetivo dessa série é explorar só que eu confio para qual que ficou esse lado seu for o 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 E fute, galera! Olha aí o que eu encontrei aqui! Pronto! Quando se falca aqui... E aí? 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 E aí E aí? E aí E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Eu vou rir de novo. Mas tem uma fila aqui. Parece que ali sai o pioma mesmo, galera. O que é isso? 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 Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Falou!